Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores brasileiros, todos sabemos que o Brasil vive um dos seus maiores dramas políticos de nossa história recente. Senhor Presidente, sabemos que tramita nessa Casa, especialmente no dia de hoje, é lido um relatório que, segundo o qual, admite a abertura do processo de impeachment da senhora Presidente da República, a senhora Dilma Rousseff. O Partido Verde, não obstante as manifestações já individuais de sua bancada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, sente-se compungido a manifestar nesse momento uma decisão colegiada, unânime, de sua bancada no Congresso Nacional. Em nota assinada por todos os membros da bancada, o PV se manifesta favorável à abertura do processo de impeachment da Presidente da República. O faz isso com dois pontos, a partir de dois pontos fundamentais. Em primeiro lugar, porque se trata de um crime de responsabilidade devidamente configurado. Crime de responsabilidade que tem o seu julgamento, em primeiro lugar, a sua autorização para abertura. Em segundo lugar, o seu processamento e final julgamento, sob a competência do Congresso Nacional Brasileiro. Foi assim que desejou o Poder Constituinte. Nos crimes de responsabilidade, diferente dos crimes comuns que são julgados pelo Supremo Tribunal Federal, por juízes de carreira, por juízes técnicos, o crime de responsabilidade somado o ilícito, sobre o qual não temos dúvida, a ocorrência, ao lado do ilícito, os crimes de responsabilidade pressupõem uma análise política e, por isso, dada a competência, as duas casas do Congresso Nacional. Para concluir, nobre líder, É a voz difusa do povo brasileiro que, dia a dia, está dizendo o governo atual não corresponde mais às mínimas expectativas do povo brasileiro. E, por isso, deve, sim, em virtude dos ilícitos praticados e da ausência absoluta de confiança do corpo eleitoral, deixar o mais breve possível a cadeira que foi, foi, sim, conquistada pelo voto popular e que lhe será retirada pela representação popular que está constada aqui no Congresso Nacional. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em nome da bancada do Partido Verde, anunciamos os nossos votos favoráveis à abertura do processo de impeachment, porque... Muito obrigado, nobre líder. Próximo orador escrito pelo PT da Bahia, Valdemar Pereira. Enquanto o V. Exª sobe na tribuna, nobre deputada Carmen Zalotto, um minuto. Sr. Presidente, eu peço para ser lá...